Considerada patrimônio histórico nacional, a cidade resguarda marcas de séculos passados. Sua rica arquitetura com traços antigos faz com que nos sintamos em uma viagem no tempo. A maçonaria deixou sua forte marca nas fachadas dos sobrados com desenhos geométricos em relevo. Existia uma tipologia básica em termos de construção, de fatura. Existiam as posturas da Câmara de Paraty, toda uma cidade tinha uma câmara e uma cadeia que governava aquela cidade e impunha as posturas, as posturas do século XVIII e as posturas do século XIX. São os documentos que nos restam, que orientavam os moradores a construírem as casas dentro daquela tipologia. Na época as medidas eram em palmos, então você tinha que obedecer as alturas das portas, das janelas, das fachadas, os lajeados, das testadas, então você seguia um ordenamento que ficava com uma certa semelhança. O centro histórico remota aos idos de 1820, quando suas ruas já possuíam calçamento pé de moleque, protegida por correntes que impedem a passagem dos carros e preservam ainda mais o encanto colonial. No estilo neoclássico, a matriz de Nossa Senhora dos Remédios é um dos pontos turísticos da cidade. Outra igreja e bem interessante é a de Nossa Senhora do Rosário, que tem em seu lado uma casa que fazia parte do conjunto arquitetônico de Paratimirim. Construída em pedra cal, o templo apresenta linha simples. Na sua fachada, com duas janelas no couro e porta com moldura em cantaria, destaca-se o nicho destinado ao sino. Bem próximo a esta igreja está o prédio da Câmara Municipal, e no plenário ainda é conservado o mobiliário remanescente da época em que a maçonaria dominava o legislativo. Também encontram-se expostos bastões que eram usados pelos vereadores como símbolo do seu poder. Na parede, o brasão símbolo do Império de Nossa Senhora dos Remédios. O município ainda conserva os canhões, hoje bem enferrujados, mas eram colocados em pontos estratégicos para atirarem contra piratas. Paraty era uma cidade bem protegida. Do alto, o forte defensor perpétuo era um dos sete que também fazia essa proteção. No cais, vários barcos ancorados oferecem passeios aos turistas. As embarcações variam das mais simples até uma réplica de um navio pirata. Durante o dia, em frente à igreja de Santa Rita, as ruas estão secas, mas ao cair da tarde, a maré sobe, nos possibilitando imagens perfeitas de uma combinação do passado com a natureza.